O Pedido de Casamento Quando o nosso um pensava em sua namorada, ele ficava louco. Ele não sabia mais quem ele era. Para os multostes, contavam naturalmente, com uma respiração. Mas quando se está apaixonado, não se pode contar com nada. A situação era insustentável. Ele teve que ir pedir a mão dela e conseguir a permissão de seus pais para se casar. Ela abriu a porta para ele. Nossos lindos pais dois mandaram ele entrar. Um se sentiu muito intimidado. Um único ímpar em uma família de números pares não era hora de colocar o ímpar para fora. O pai dela não fez rodeios. Se um amava sua filha, ele teria que provar isso pela prova real. A prova real era o teste mais terrível para qualquer pretendente. Mas reunindo em sua coragem, ele aceitou. Ele sabia que seu amor venceria. Enquanto isso, ele apresentou seus pais. Os cento e treze encontraram os duzentos e vinte e seis. E eles organizaram o casamento. Há cento e cinquenta na sua família? Como há na sua? Então seremos trezentos. Isso mesmo, trezentos. E quando há o suficiente para dois, há o suficiente para quatro, disse o pai dois. Uma mesa para cento e cinquenta vai ser suficiente para trezentos de nós. Nada disso, respondeu o pai um. Quando há suficiente para um, há o suficiente para três. Uma mesa para cem vai ser o suficiente. É cem? É cento e cinquenta! É cem? Vendo isso, nossos dois apaixonados fugiram e decidiram provar o seu amor pela prova real. De repente, o mesquinho prova real apareceu. Diante de um teste tão grande, a coragem deles falhou por um momento. Mas um simples olhar foi suficiente para trazê-la de volta. E ele pegou um nove. Novecentos e noventa e nove vezes noventa e nove igual a noventa e oito mil novecentos e um. Nove mais oito, dezessete mais nove igual a vinte e seis mais um, vinte e sete, dois mais sete, nove igual a zero. Ele ganhou! Prova real teve que se render. Eles acorrentaram-no e foram para casa, aplaudidos por todos os apaixonados. É cem? É cem, cinquenta! E reencontraram seus pais, que perceberam que seus filhos seriam um casal perfeitamente equilibrado. Um doze, não há doze meses no ano, doze horas num dia. E então, e então, com os multoshis a vida é uma grande diversão! E então, com os multoshis a vida.